Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vídeo novo aqui para o canal, fazendo uma merendinha aqui Decidi gravar esse vídeo Vim fazer um serviço aqui Deu o horário da merenda Vou fazer uma merendazinha aqui Enquanto vou falando com vocês Se inscreve aí no canal, deixa um joinha Compartilha esse vídeo e os outros vídeos também Com seus amigos que tem interesse nesse tipo de conteúdo E é isso aí, eu vou comendo e vou falando O pessoal fala que não pode falar de boca cheia É falta de educação Mas eu vou comer bem pouquinho aqui e vou falando com vocês Pessoal Esse vídeo é para falar um pouco sobre A profissão do piscineiro O porquê que eu gosto De trabalhar com um piscineiro Estou com fome Parece que eu estou tremendo Quando eu fico com fome Eu fico tremendo Estou fazendo essa merendazinha aqui Até dar o horário de chegar na cidade Estou na roça Até dar o horário de chegar na cidade para almoçar Coca-Cola Me patrocina aí Clube Social também Me patrocina aí Vocês estão aparecendo aqui no meu vídeo Faz o pique A profissão de piscineiro pessoal Diferente da Das outras profissões A profissão de piscineiro Ela tem recorrência E isso É o que me faz mais gostar dessa profissão É a questão da recorrência Hoje mesmo No dia que eu estou gravando esse vídeo Um cliente entrou em contato comigo Um cliente que já tinha algum tempo Que eu fazia serviço para ele Começou a enrolar Começou a demorar de pagar Eu parei de fazer o serviço Avisei a ele que ia parar de fazer o serviço Ficou a nota em aberto E ele não acertou essa nota comigo E hoje Ele entrou em contato comigo Perguntando se eu queria voltar A limpar a piscina Eu falei Volto sem problema nenhum Mas aí a gente tem Uma nota em aberto Para acertar E aí ele fez Anota o PIX Do valor da nota R$262 Ele fez o PIX E aí eu volto novamente E o bom da profissão de piscineiro Da questão dessa recorrência É porque às vezes o cliente Ele para de fazer o serviço E como ele tem essa necessidade De manter a piscina sempre limpa Ele acaba te chamando novamente E diferente de outras profissões Se eu fosse um pedreiro Por exemplo Nada contra os pedreiros Mas só um exemplo Se eu fosse um pedreiro Por exemplo Ele Poderia muito bem ter chamado Outro pedreiro E como não é um serviço recorrente Fez uma vez Fez o serviço de construção Ele não pagou Perdeu Não vai chamar mais o pedreiro Quando precisar Chama outro Aí você pode estar falando Ah mas o piscineiro também Ele poderia Chamar outro Só que aqui que entra o detalhe A maioria dos piscineiros bons Estão trabalhando Já tem seu cliente Seus clientes Seu roteiro E nesse roteiro que eu trabalho Tem muitos piscineiros Que não trabalham Nesse roteiro aqui E aí Tem que pagar Para a gente voltar Vou comer mais um aqui Isso aqui é bom Ajuda bastante Esse é o sabor de pizza Tenho 14 piscinas Para fazer hoje Já fiz 5 Né Falta 9 E é isso aí Vou continuar aqui Meu lanche Um vídeo aqui Bem diferenciado Hum E agora eu estou usando luva E recomendo vocês Usar luva também Trabalhar com produto químico Usem luva Valeu Vídeo rapidinho aí Vídeo diferente Se inscreve aí no canal Estou usando chapéu agora também É melhor O sol está muito quente O sol está muito quente Estou usando chapéu agora também Se inscreve aí no canal Deixe um joinha Desculpa aí Minha falta de educação Mas eu estou com fome E a educação Não enche barriga Infelizmente Fui Até o próximo vídeo